Você fuma? Só fumo socialmente. Tô olhando aqui, seus pulmões estão impecáveis. É porque eu sou antissocial. Qual que é a sua idade? Que isso, doutora? A gente não pergunta a idade de uma mulher. Tá, qual é o seu peso? 42 anos. Você tá tomando um antibiótico que eu te passei? Tô. Tomei 6 horas da manhã. E por que você não toma as 9, igual eu falei? É pra pegar as bactérias de surpresa. Oh, meu Deus. Você viu? Vou te encaminhar pra outro médico, tá? Outra especialidade. Tomei 6 horas da manhã. Tomei 6 horas da manhã.